Suzuki Veículos em Curitiba, é na De Castro. Seminobos Prêmio em Curitiba, é na De Castro. Suzuki De Castro, sua concessionária de veículos em Curitiba. Olha, você que adora surfar, você que adora aventura, esportes, eu tenho um carro pra você. E Suzuki SX4, Mormai, um carro espetacular, conta pra gente, não é? Versão pra aventureiros, pra surfistas, pessoas de bem com a vida, pessoas felizes. Querem ir em lugares inusitados? É a Suzuki que te leva. 4x4, gente, um carro lindo. Tem tudo pra aventureiro. Um carro que tem motor 2.0 de 145 cavalos, que é forte na estrada e tem o maior índice de segurança do mundo. Em aquaplanagem, em estradas onde tem curvas acentuadas. Fique tranquilo. Quero comprar um SX4 da Suzuki, versões a partir de R$ 59,990 até 15 de dezembro. Aproveita. Sábado e domingo você pode vir. Acesse o site agora. TheCastroAutoshow.com.br Entre e divirta-se. Entre e divirta-se.